Como que é, Crick? Nossa, é assim! Assim que você gosta? Ou tá horrível? Já repartiu! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, hoje vamos aqui para mais uma playlist Playlist do mês de novembro, outubro, né? Porque eu acabei não fazendo a playlist de outubro É um tipo de vídeo que eu adoro dividir com vocês Ah, dividir não! Não tem como dividir o vídeo Tem como dividir as músicas, né? É um tipo de vídeo que eu adoro fazer aqui no canal Porque vocês interagem bastante comigo E dão bastante like E isso é muito importante pra mim Então vamos para a playlist do mês Com as músicas que eu estou mais ouvindo E viciadas no momento E antes de começar, já dá o like nesse vídeo Que é super importante Como eu já disse Pra saber se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal E também se inscreva aqui embaixo Pra não perder mais nenhum outro vídeo E é tudo isso que eu tenho pra dizer Agora vamos para a minha playlist Primeira música, gente Lembrando que não é por ordem de que eu mais gosto E sim por ordem aleatória É uma música que toda vez que começa a tocar Eu coloco no último volume Porque eu estou extremamente viciada Ouvindo horrores Que é Closer do Chainsmokers Próxima música Outra música da Ludmilla Está na minha playlist Gente, eu não tenho uma grande conexão com a Ludmilla Mas eu tenho muita conexão com as músicas dela Porque é um tipo de música que eu ouço E acabo gostando E é a música que também estou viciada Fora do bom, bom, bom Que já deu uma pausinha Vamos agora para A Danada Sou Eu 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 Próxima música que tem uma vibe super legal Animada Sempre que toca na rádio Chega a hora dela na minha playlist A pessoa pode estar morta Que ela se anima Que é 24K Magic Do Bruno Mars Próxima música Que já entra para aquele estilinho De música gringa Que eu amo E que assim Eu estou ultimamente viciada É um tipo de música que eu gosto de ouvir E além disso Gosto de colocar nas introduções dos meus vídeos Quando a gente coloca, todo mundo gosta Essa é do Jonas Blue Perfect Stranges Fit Cooper Próxima música é do Marlon Five Don't Wanna Know Próxima música é da Sarah Larson At My Fall Pensa numa música maravilhosa Essa Sarah Larson é aquele tipo de cantora Que a mulher tem que bombar Ter colocada num pedestal Pra cantar o dia inteiro pra todo mundo Porque gente, sério Todas as músicas dessa mulher é maravilhosa E não é a primeira vez que ela tá na minha playlist Então vamos com It ain't my fall Próxima música que eu estou... Gente, essa aqui é uma das minhas... Não sei, gente Todas eu amo daqui Essa aqui eu estou amando o real oficial Que é Próxima música, gente Sério Essa música mexe um pouco com os sentidos da pessoa Não sei se pro bem ou pro mal Mas era uma música que eu tô amando E que ela tem uma vibe que relaxa Ao mesmo tempo Sei lá, gente Seduz Não sei o que acontece Essa música é maravilhosa E é um pouco difícil de falar Earn it Earn it It E é do Fifty Shads of Grey E é... Gente, ouve Ouve Calma Agora vamos para um sertanejinho, gente Vamos Matheus e Cauã Decide aí Conheci uma vez na balada E depois ouvi na rádio Viciei Próxima e última música E não menos importante da nossa playlist Que é uma música que do dia que eu conheci No mesmo dia, acho que eu ouvi umas 20 vezes E em especial em uma versão É a versão da Luisa Sonza Que é a música Ninguém Explica a Deus Não sou de ouvir muito música gospel Mas essa música gospel em específico Foi uma música que me tocou de fato E que eu amei E desde que eu conheci Eu não paro mais de ouvir Principalmente em momentos que eu estou sozinha E que eu quero relaxar E que eu quero realmente Uma paz no interior, sabe? Essa música passa muito isso Sério, muitas vezes eu até chorei Ouvindo essa música de tão linda que ela é Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Bom, meus amores Então é isso Essa foi a playlist do mês de novembro Barra outubro, né? É um pouquinho do que eu ouvi durante esses meses Claro que tem outras músicas Mas Essas são as que eu mais estou ouvindo, tá? Então é isso Se você gostou do vídeo Desse que dá o seu like Se inscreva aqui abaixo no canal Para acompanhar os próximos vídeos E diz o que vocês acham Esse tipo de vídeo de playlist E conta qual a sua favorita Da minha playlist Ou se todas você gosta também Tá bom? Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau